Top 5 personagens mais ricos dos quadrinhos Em quinto lugar fica a mutante que já foi vilã e líder dos X-Men Emma Frost tem uma fortuna estimada entre 1 e 3 bilhões de dólares, mano Em quarto lugar fica o calvo mais rápido dos quadrinhos Professor Charles Xavier precisa de muita grana pra sustentar aquela cambada de adolescentes super poderosos e insuportáveis E a fortuna dele está estimada em 3,5 bilhões de dólares, o maluco é brabo E pra surpresa de vocês em terceiro lugar vai ficar Bruce Wayne O cara herdou nada mais nada menos que 9,2 bilhões e todas as empresas da família mais rica de Gotham City, mano Aposto que tu achou que ele fosse até o primeiro, né? Em segundo lugar vai ficar o gênio bilionário playboy filantrofo Tony Stark Seu patrimônio é estimado em 12 bilhões de dólares Mas já foi dito que as indústrias Stark movimentam mais de 20 bilhões de dólares por ano E em primeiro lugar o rei de Wakanda, T'Challa Ele é o rei da nação que possui a maior reserva de vibranium do mundo E se juntasse a grana dos outros 4 dessa lista Ainda não chegaria perto dos 91 bilhões de dólares do rei T'Challa O cara é bravo Diz aí se você sabia quem era o mais rico das HQs? Tchau